O Fala Carlão continua aqui na Tairana e agora depois já fizemos vários Fala Carlão aqui mostrando Nelore, mostrando Cenepol, mostrando gado de corte e agora chegou a vez de mostrar o leite e aqui do meu lado está um campeão, um cara que mais entende de leite no Brasil que é o Cristian Milani, tudo bom Cristian? Maravilha Carlão, bom demais. Primeira vez no Fala Carlão, obrigado pela oportunidade de falar com você. Para nós é uma satisfação poder falar para o mercado também. Pois é, hoje está acontecendo uma festa boa aqui, recebendo toda a equipe da CEMEX, é isso? Nós estamos com a equipe da CEMEX rodando na Central, numa convenção que tornou a décima convenção nacional da CEMEX no Brasil e aqui hoje tendo a oportunidade de rodar para ver em loco os touros da Central, conhecer um pouco mais dos touros, ver os detalhes sobre cada um dos touros, falar dos acasalamentos, das oportunidades de poder levar para o cliente aí realmente as melhores ofertas do mercado. E a Tairana está recebendo cada vez mais produtores de leite que mandam seus touros também aqui, que quiserem mandar os touros para prestação de serviço, é o negócio da Tairana aqui, né? Exatamente, a Central presta hoje a Tairana, presta serviço para a CEMEX, como faz parte do grupo e também está aberta a APS, a prestação de serviço para o mercado do Giro, para o mercado do Girolanda, a gente tem sempre touros que às vezes ficam fora das contratações das centrais como uma grande opção, uma Central muito arborizada, uma Central com 35 anos de existência, uma Central que realmente chama atenção pelo conforto que tem com os animais. É isso aí, e aqui atrás falando em gás, o que é esse touro aqui? Vamos lá pessoal, aproveitando o momento aqui, nós vamos falar do tour, o tour hoje é um touro consagradíssimo dentro do mercado nacional, nós temos aqui um touro que na média leite, 2016, foi eleito o número 1 do ranking no grupo do teste progênito 2016. Muito fácil trabalhar com o tour, porque além de ser um touro que sempre despontou na qualidade das filhas, agora vem despontando aí como o líder do grupo do PMGG, Programa de Melhoramento Genético do Girolanda. Maravilha! Maravilha! Ô Cris, super obrigado aí, sucesso para vocês todos, faça uma boa visita, aproveitem bastante. Obrigado, prazer falar. Fala Carlão, neste começo de manhã, final de manhã já, né, que horas são 10 e 15 da manhã, vai ficando por aqui. Pessoal, vamos lá, vamos aproveitar.